E o pessoal me pergunta direto se dá pra carregar as baterias do drone no carro Dá sim, depende do modelo, claro Mas eu tô aqui hoje com um DJI Mini 2 E eu vou colocar pra carregar aqui Quanto tempo demora? Fica aí que a gente vai descobrir junto Eu ainda também não sei, vamos lá? Então aqui ó, já conectado no carregador do carro Aqui ó, tipo C, beleza? E eu vou ligar aqui, deixa eu trocar de mão E eu vou ligar aqui Ô, obrigado, ajuda aí Ó, peraí, antes de eu ligar aqui, deixa eu mostrar aqui Deixa eu só mostrar aqui Eu deixei só uma bateria pra gente acompanhar bem, tá bom? Olha só, quando eu aperto aqui ó, só acende a primeira luzinha dela A bateria tá quase bem no osso aí E eu vou fazer a conexão aqui, simples Conectado E tá aí ó Começou a carregar, beleza? E aí a gente tem uns minutinhos aí de trânsito aqui em São Paulo E vambora, vamos ver quanto tempo vai demorar pra carregar aí completo Tá bom? Até já! Aí pessoal, a gente já tá chegando E aqui ó, tá acendendo a terceira luz Começou agora há pouco E a gente já tá chegando Vamos ver Só 37 minutos eu cheguei aqui Então vou descer, não vou mais conseguir carregar E começou a acender agora o último LED aqui Tá? Então, olha só Eu vou parar aqui, na volta eu continuo carregando Beleza? Então vamos ver se até a volta completa aí Pelo menos uma bateria Mas até agora ó, chegando a 37 minutos agora E não completou a carga total Aí pessoal Agora, depois no total Deu mais 17 minutos E aí com esses 17 minutos Deu aí a carga completa Beleza? Então é isso aí Dá pra carregar sim Demora um pouquinho Vou colocar aqui o tempo total aí Você tá vendo aí Esse foi o tempo total que demorou Mas carregou Cada bateria Beleza? Cada bateria não Essa bateria eu coloquei uma só Certo? É isso aí Valeu E até o próximo E até o próximo